Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. A faca do Jeff virou humana. Dessa vez eu vou ganhar, querido. Foram 250 anos de treinamento pesado. Ok, querida. Você acha isso? Tenho a impressão que às vezes você esquece como é jogar contra mim. Nossa, ele é muito bonitinho. Tenho a impressão que você está muito confiante. Mas como eu disse, foram 250 anos de treinamento. Se prepare para perder. Cinco segundos depois. Ganhei. A casa está pegando fogo. Tobi, desiste logo. Nunca. Ainda terei a oportunidade de mostrar o meu valor. Parece que todo mundo saiu. Você viu o Jeff por aí? Não, mas acho que ele está no quarto dele. E não vai sair hoje. Isso é incrível. O que você está vendo aí, Ben? Algo super bacana. Minutos depois. Eita, rapaz, eu tenho que testar isso. Você não me contou o que você estava pesquisando. Pô, Célia, atrapalha não. Eu estou aprendendo sobre mágica. Ah, nossa, que legal. Qual tipo de mágica? Vários tipos. Inclusive de transformação. Exatamente, minha cara. Então faz um favor pra mim. Claro. Porém, depende. Não é difícil pra um aprendiz. Eu não sou um simples aprendiz. Mas você começou a ver isso hoje. Eu aprendo rápido, Célia. Agora, com meus aprendizados, eu irei mostrar o poder da mágica. Isso é uma varinha mágica? Deixa eu tocar. Não, Célia. Aparece ser fofa, mas não é. É muito perigosa. Oh, você só não quer deixar eu tocar nela mesmo. Não sei como ousa pensar isso de mim, mas tudo bem. Iremos aprender a fazer a mágica de transformação. Mas primeiro temos que fazer testes e treinar um pouco da técnica. Isso! Sem muita empolgação. Temos muito o que treinar. Vamos treinar primeiramente com um objeto. Eu quero que você transforme meu ursinho em ursinho falante. Vai ser tão divertido. Mas primeiro você tem que testar se sabe fazer mesmo. Não se preocupa, seu ursinho não irá ser destruído. Eu vou procurar algo pra ser cobaia. Eu espero que essa varinha funcione. Comprei um site bem obscuro. Todo final de semana é desse jeito. Eles se divertem e eu fico aqui com aqueles dois pirralhos. Mas eu não sou idiota. Só você me entende, meu amorzinho. Fica aqui um pouco, eu já volto. Irei te deixar aqui. Espero que não se importe. Eu também posso relaxar. Eu vou mostrar pra eles que eu não recebo ordens de manequim nenhum. Vou pegar isso emprestado. Espero que o Jeff não se importe tanto. Tá aqui, a nossa cobaia. Isso aí não é do Jeff, não? Relaxa. Ele deixou. E essa cara aí? O que tem? Cara de mentirosa? Mas bom, isso não importa agora. Vamos usar a mágica de transformação. Venha! Voltei, minha. Levante ela assim. Perfete! Agora eu irei falar as palavras mágicas do livro. E... Não aconteceu nada. Ah... Como isso é possível? Isso prova que você não entende nada de mágica nenhuma. Mentira! Foi você que não segurou isso direito. Ei! Não coloca cupidinhos no ceboso. É... Parece que não deu muito certo. Eu tava afim de ver você falando. Tomara que o Jeff não tenha percebido o seu sumiço. Tá na hora de te devolver pro seu dono, né? Oi, Sally. Agora você me ouviu falando? Obrigada pelo feitiço. Eu amei o seu novo visual, Jeff. Fala logo onde ela tá. Ben, acho que não é bem uma boa hora pra descansar. Chega, né Sally? A sua mágica deu certo. Como deu certo? Nada deu certo. Eu e você vimos como não aconteceu nada. Mas... Aconteceu depois. A faca do Jeff virou uma menina lenda. E ela ainda fala. Pera, como é que é? Isso mesmo que você ouviu. Sabe o que isso significa? Que você conseguiu se mostrar o mágico. Não, não foi isso. Significa que eu vou levar outra surra do Jeff. Você não chega aos pés dela. Mas é o que resta, né? Ah? Hum. Tentando me substituir? Não acha que tá perto demais? Eu já estive muito mais perto que isso. Mas... Do que você tá falando? Escuta, Sally. Temos que dar um jeito nisso. E você vai me ajudar. E por que eu ajudaria? Porque quem pegou aquilo foi você. Ah, é mesmo. O que vamos fazer? E temos que achá-la antes do Jeff. Então você tá dizendo que... Você é minha faca? Sim, sim. Lembra daquele dia que você me encontrou? Lembra quando você acabou com aquele entregador de cartas? Eu lembro. Todo dia era uma aventura nova pra mim. Mas eu nunca tive oportunidade de falar assim contigo. Eu devo agradecer aos pirralhos. Sabia que eles tinham aprontado algo. Mas nunca imaginei isso. Vamos sair daqui. Tá me chamando pra sair? Não preciso. Você é minha faca. Acho que chegamos tarde. Piada excelente, Jeff. E isso tá muito errado. Ela é só faca. Ela não pode continuar sendo uma humana. Cale-se. Porque eu não vejo problema nenhum nisso aqui. Não tem jeito. O Jeff gosta da faca dele ser uma humana. E qual o problema disso? Eu não vejo nada demais. Aliás, pelo menos ele vai ter alguém que entende ele. Deixa ele ser feliz. Vou até admitir, mas ela tem razão. No dia seguinte. Bom dia, Jeff. Que lindo dia, não acha? Quem é essa sua nova amiga? Dá um tempo, Nina. Ok, então. É hoje que o Jeff não vai escapar. Eu vou mostrar do que sou capaz. Ele não vai escapar. O que posso ajudar? Então você quer que eu te ajude a eliminar a suposta nova namorada do Jeff? Sim. E você pode me ajudar. Ela vai pagar por encostar no meu Jeffzinho. Ok, entendi. Mas calma aí que eu tô ocupado ouvindo o Niarigato. O que pensa que está fazendo? Não é da sua conta. Não ache que você vai fazer mal a ele. Quem é ela? Por que tu tá assim? Deixa eu adivinhar. O Jeff aprontou de novo. Não. Então, o que é? É ela. A Nina? Não. A outra. Acho que eu sei de quem você tá falando. Já conhece ela? O que sabe sobre aquela medíocre? Eu vou te explicar tudinho. Minutos depois. Ah, Jane. Aí tá você. Eu sei que temos nossas diferenças. Mas... Preciso da sua ajuda. Então quer dizer que elas estão planejando algo contra mim. Vamos ver então. É cada uma, viu? No dia seguinte. Espero que nunca mais voltem pra incomodar o Jeff e eu. Alguém viu a Nina e a Jane por aí? A gente tá em outro planeta? Olha onde a gente está por sua culpa. Saudações humanas. Será que dá pra desligar essa coisa? Eu tô tentando dormir. Atrevido. Reiniciando. Você acha que é superior a mim. Você acha que é superior a mim. Mas você não é. E sabe por quê? Não. Você não sabe. Mas você é inútil. Isso mesmo. Uma maçã inútil. Eu posso te devorar num piscar de olhos. Porque eu sou superior. Esse é o seu último adeus. Grite! Grite! Jeff, é só a maçã. Ela duvidou da minha beleza. Oxi, que cara doente. Depois de uma certa confusão que teve na mansão Creepypasta. Todos os Creepypastas se separaram. E os únicos que ficaram na mansão foram Sally e Slender. Mas Sally sentia falta dos outros. E não se conformava com a partida deles. Então Sally prometeu para si mesma. Que iria juntar todos eles novamente. Sally, minha querida. Já está na hora de você ir para o seu quarto descansar. Tio Slender, eu sinto saudade deles. Entendo sua tristeza. Mas cada um deles seguiu seu caminho. Foi uma má ideia juntar tantos loucos numa casa só. E o Toby? O Mask? O Rudy? Eles não são seus seguidores? Por que eles foram embora também? Eles estão numa missão muito importante. Pera, o que o Slender tinha mandado a gente fazer mesmo? Ah, tanto faz. Quem será? Será que é o Jeff? Ou quem sabe o Ben? Ou talvez o Jane? Eu vou ver de quem se trata. Você? Vocês vão ficar jogando a noite inteira? Toby, não enche. Deixa ele. Ele está com saudades do Jeff e do Ben. Claro que não. Mas onde será que eles estão agora? Eu sei lá, cara. Mas você devia superar. Eu não estou com saudades dele coisa nenhuma. Toby, só cala a boca um minuto. Você não vê que a gente quer jogar? Tu é muito chato, cara. Ninguém te aguenta. Quer saber? Vocês são muito chatos. E não fazem nada além de jogar esses jogos chatos. Eu vou voltar pra casa do Slender. Vem comigo, Mask? Eu? Não, Mask! Você vai querer desobedecer as ordens do mestre? Rudy, tem razão, Toby. Slender não vai gostar nada disso. Ah é? Aposto que ele vai amar quando ele me rever. Slender vai acabar com ele. O que você veio fazer aqui, Offender? Visitar você, meu irmão. Onde estão os outros pestinhas? Slender mandou eles embora. Sally, sem comentários, por favor. Mas até aquele cabeludinho? Se você está se referindo ao Jeff, até ele. Mas que absurdo, Slender. Será que dá pra você se retirar da minha casa? Eu vou buscar todos eles de volta. Nem que seja a última coisa que eu faça. Toby? O que você está fazendo aqui? Olá? Não fala pros Slender que eu estou fazendo isso, por favor. Então? O que fez você voltar? Eu só... Talvez seja de volta dos outros. Então vamos trazê-los de volta. Que ótima ideia você me deu, Toby. Mas eu nem falei nada. E nem precisa. Vamos trazê-los de volta. Junte-se a mim nessa missão. Tá, tá. Eu estou dentro. Será que eu posso também me juntar a essa aventura? Procurando os Idiotas Seguinte, pessoal. Vamos nos dividir e procurar. Não vai ser tão simples assim. A gente não faz nem ideia de onde eles se meteram. Pensando bem... A gente não sabe nem por onde começar. O que você disse, Slender? Ele não disse nada. Cala a boca, Toby. Você não entende ele. Tá, tá. O que ele disse, então? Ele disse... Procurem por mais ajudantes. Mask e Rudy. Sério isso, Slender? O quê? Claro que não vamos ajudar vocês. Não agimos contra as ordens do mestre. Eu avisei. Vamos passar a mask. Vocês não vão ao lugar nenhum. Até porque vocês vão ajudar sim. Senão... Senão o quê? Melhor você não contrair a favorita do Slender. É isso aí. Hahaha. Ai, ai, ai. Essas crianças. Ai. Esses. Mas nunca que eles vão me alcançar. Quem está aí? Jeff. Eu tô muito machucada. Acorda, garota. Sobrou pra mim. Vamos começar a procurar por aqui. Eu tô tão empolgado. A burrice de vocês me impressiona. Não, sério mesmo. Parece até que estão procurando por cãozinhos perdidos no mato. Você também acha isso, Mask? Acho. Ah, mas vocês não tem de achar nada. Afinal, a opinião de vocês não vai fazer eu mudar de ideia. Vocês só tem que nos ajudar. Já vi que não adianta falar nada. Então vamos ajudar. Mas aconselho que a gente se separe. Boa ideia, Mask. Ei, por que me trouxe aqui? Eu não te dei tão liberdade. Tu é ingrata pra caramba, né? Você sabe o que o Jason faz com gente ingrata? Jason? Quem é Jason? Um criador de brinquedos diferenciado. Ele se acha perfeitinho, sabe? Faz um tempo que não vejo ele. Nem o risonho, nem o Toby, nem o Ben. Sente saudades? Óbvio que não. Estressadinho. Onde estamos? Uma caverna no meio do nada. Próxima floresta onde existe a mansão. Como me encontrou? Você tava completamente machucada. Eu só te ajudei porque... Fica calado. Verdade ou desafio, Rod? Desafio! A gente não devia tá procurando pessoal. Estraga prazeres. Mask... O que é aquilo? Lily? Caramba, ele conhece todo mundo. Pô-po-lar. Fica quieto, Toby. Há anos o Slender tenta capturar ela. Essa criatura horrenda? Lily, por que apareceu? Por que ela tá me olhando assim? Deve ser porque você é um idiota. Dá pra você ficar calado, Rod? Ih, foi deixar no vácuo. Essa criatura horrenda? Toby Rogers. Agora que você já tá novinha em folha, já pode se virar sozinha. Aliás, qual o seu nome mesmo? Pode me chamar de Sherry, mas obrigada mesmo. Não encosta. Então, Sherry, nem preciso te dizer, né? Não tenho vocação pra ser babá. Agora vaza da minha floresta. Mas eu não tenho pra onde ir. Como assim não tem pra onde ir? Leva ela pra mansão. Duvido que o Slender recuse carne nova. Não se aproxime. Quem é você? Sua voz me irrita. Jenny? Não, o papai Noel. Por que trouxe essa estranha pra floresta? Quem é você pra pedir satisfação da minha vida? Alguém que você deve a vida. Eu vim pra te eliminar. Já é a octagésima vez que ela tenta. Hã? Hã? E eu? Hã? Ficou igualzinho. Agora, Toby. Vamos brincar muito. Uma diversão que... Você nunca viu antes. Ai! O que foi, Toby? Dor. Muita dor. Ai. Mas, Toby, você não sente dor? Esqueceu? Isso é de se preocupar, Mesk. Temos que levar ele até o Slender o mais rápido. Que dor. Rapositas do meu coração. Que personagem aparece no minuto nove e dez? Responde aí nos comentários pra eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti